Dona Cida vem aí e o povo vai votar Bote 12 lá na urna, Juquitiba vai mudar Dona Cida vem aí Folha BR, Fungano no Cagote da Notícia Hoje, quarta-feira, dia 28, estamos aqui na unidade da saúde da família Aqui no famoso USF do centro E dá um gás Portanto, estamos aqui na farmácia, no USF do centro Remédios para pressão? Tá e falta Pressão, diabetes, acho que tem que falta Diabetes? Não tem nada, não tem Tudo bem, minha senhora, bom dia Já me pedi, já falei E não tem, porque eu pegava em tabucirica, né? Mas essa receita é de maio Desde maio que não tem? Não, aqui nunca tem Então, aí a senhora vem, vem, vai desde maio que a senhora tá vindo e não tem? Não tem, não tem Eu peguei esse daqui, mas foi em São Paulo Não tem A senhora é moradora de qual bairro? Soares Soares? Muita tempo que a senhora tá vindo aqui pegar esses remédios, não tem Anos e anos O que a senhora acha dessa situação, de não ter remédios? É uma pouca vergonha, porque o governo tem que pedir, né? Falaram pra mim que a prefeita tem que pedir, se não tem, porque ela não pede Tô nascida, vem aí Mas no palanque ela não gritou aos berros que a saúde seria prioridade? Falar uma coisa, né? Pior gestão que nós estamos tendo O Roberto foi um fracasso, mas essa é a pior ainda Manda esse homem trabalhar A maioria das vezes não tem remédio Não tem remédio Manda esse homem trabalhar Marca pra passar e não passa A senhora é moradora de Cowboy, minha senhora? Mora aqui no centro de Quintipo No centro? O que que tá acontecendo? Isso aí é o reflexo do que o Zé Vitor falou no palanque, no comício Que a saúde seria prioridade, que a população seria bem atendida É isso aqui, ó É cada vez pior Olha só, quando a gente pergunta, é isso aqui que acontece pra população Dona Cida, vem aí E o povo vai votar Opa, minha Eu acho que ela não tá assistindo o vídeo aqui Tem um copo com água aqui, alguma coisa? Só pra ela E ganho pra isso A senhora na qual a gente foi ouvir, já tá sendo atendida ali pela enfermeira Pamela Olha só, o que a gente percebe aqui na recepção é essa quantidade enorme de pessoas aqui que estão tentando remarcar aqui E parece que não tem funcionários suficientes pra atender essa demanda aqui, né? O senhor aqui já atendeu todo mundo enquanto ele tá atendendo, ainda não atendeu ninguém O senhor tá aqui desde que hora? Eu tô desde as sete e meia aqui Desde as sete e meia da manhã? Desde as sete e meia da manhã Desde as sete e meia da manhã Quer dizer, quando a senhora vem fazer uma consulta, a senhora praticamente perde todo dia? Perde todo dia Aí na hora que você vai pra vir marcar, a mesma coisa Quando chega na vez pra marcar, já não tem mais, acabou tudo E medicamentos? A senhora já houve a necessidade de pegar remédio? Conseguiu? Não tem Não consegue Tô com a receita, mas não sei quantas receitas lá em casa, você não consegue pegar remédio nenhum? A senhora é minha profissão, minha aqui hoje também não tem A senhora é moradora de Cowboy? Na Sama Na Sama? É, vou ter aqui na farmácia, às vezes, enquanto na farmácia, porque aqui não tem jeito A senhora não consegue pegar o medicamento aqui? Não tem, disse que não tem, já é três semanas que eu venho aqui Qual o medicamento, a senhora necessita? É da pressão É da pressão Pressão? É Difícil O que a senhora acha disso, dessa situação? Ah, tá demais, é muito complicado, eu acho que devia tomar a prefeitura, devia tomar jeito, né? Por mais gente pra cuidar, né? Por mais remédio aí, né? Ô Zé, por favor, sai daí, volta a Sala de Lili Eu também, sempre eu pego aqui, mas não tem? Faz tempo que a senhora não consegue pegar medicamento aqui? Faz tempo Faz tempo? Faz tempo E quais são os remédios que a senhora procura assim? Com a pressão Com a pressão? Isso E não consegue? Tem receita, eu venho o mês inteiro procurando, mas não consigo pegar Aí eu tenho que comprar, né? Quando tem dinheiro eu compro, quando eu não tenho, eu tenho que tomar Aí fica com aqueles remédios caseiros mesmo pra dar uma controlada, né? É, porque eu não posso ficar sem tomar os remédios Porque eu sou independente deles Tem que tomar todo dia A senhora é moradora de qual bairro? Fazenda aqui no bairro dos Padeiros No bairro dos Padeiros? Isso Mas no comício não foi falado que a saúde seria prioridade? Ah, com certeza, né? É isso que a gente ouvi falar toda vez Mas só que não acontece nada disso Eles só falam isso pra ganhar os votos Quando ganham os votos não fazem nada pros coitados Os coitados ficam sofrendo a vida inteira A senhora tá de pé aqui quanto tempo? Olha, eu cheguei aqui acho que eram umas 8h15, mais ou menos 8h15? Isso Já vai quase pra duas horas que a senhora tá aqui Isso De pé? De pé Eu peguei a fila lá fora, lá atrás, lá fazendo a curva E é sempre assim pra fazer essa marcação? Sempre assim Toda vez que a gente vem marcar, a gente pega a fila lá fora Ô Zé, por favor, sai daí Volta, sai daí É, faz, né? É Cheguei aqui hoje e pouquinho Porque eu saí de lá do hospital 8h e já cheguei aqui, né? E o que a senhora acha dessa situação? Pra fazer uma simples marcação? Eu acho uma pouca vergonha nisso, né? Ela fala tanto que queria mudar, mudar Mudou o quê? Mudou pra pior, eu acho, né? E tem 60% do marco! Porque ontem, o ano passado ainda, você ia lá, passava no médico e já deixava a curva marcado Sem precisar estar nessa fila Agora eu vi que hora que tem Ó a senhora com criança no colo aí, pessoas de idade aí, ó Tem pessoas aí que chegam Eu saí de casa duas horas da manhã porque eu vim trazer a minha filha que tava passando mal Fiquei no hospital sentada lá até 8h 8h que o médico liberou ela, mandei ela pra casa E por que passar? Eu saí de casa duas e meia da manhã, hein? Você vai me pegar duas e meia da manhã em casa Mas vê se a população tá reclamando Muito obrigado Minha senhora, bom dia Cinco meses pra fazer um exame de sangue Cinco meses? Olha, tá marcado aqui, sim, pra sim, em dezembro Eu precisava pra agora Será que eu tô viva, tá lá? Dia 22 de novembro Isso Pra senhora fazer um simples exame de sangue A gente tá, hoje é dia 28 de julho Pois é Foi marcado um exame de sangue pro dia 22 de novembro Eu não lembro O que a senhora acha disso, minha senhora? Olha, eu até nem acho nada Não tenho o que achar Não tenho o que achar Não tenho o que achar Não consigo mais Poucas vezes que eu venho pra marcar consult Pedir exame de sangue E hoje na marcar tá cinco? Quase cinco meses, né? Saiu que a gente tá viva, tá lá? É decepcionante, né? Mas ela não prometeu que a saúde ia melhorar, minha senhora? Prometeu, mas é promessa Não sei o teu, não sai do povado Sabia? Promessa no certeiro, não sai do povado Prometer é quando pode fazer Mas quando eu não posso, não via a forma Você prometeu, mas não vai aqui dentro Vou ser o vereador da saúde Até o fim Pedir voto pras pessoas Eu disse Não espere de mim trabalhar em vários segmentos Eu vou trabalhar na saúde Bem ou mal Fazendo bem ou fazendo mal Eu vou trabalhar Até o fim do meu mandato Para a saúde Eu precisava pra agora Será que eu tô viva, tá lá? Dia 22 de novembro Isso Pra senhora fazer um simples exame de sangue A gente tá Hoje é dia 28 de julho Pois é Foi marcado um exame de sangue Pro dia 22 de novembro Marca pra passar e não passa A senhora é moradora de cowboy, minha senhora? Mora aqui em centro de Quintipo No centro? O que que tá acontecendo? Ah, não sei A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus Fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez A caminhar... Não perca sim Um dia vai me refletir na nossa estrada